Olá! Na aula de hoje teremos questões de direito constitucional. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Aline Florner. Sou criadora do método QR2 de estudo por questões, especializada em estudo de alto rendimento e professora do canal Estudante Estuda. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Gostou? Deixe um like para nos ajudar a produzir mais e mais conteúdos como esse. Comente qual disciplina quer que eu poste aqui. Mas e aí? Como resolver questões com o método QR2 e melhorar sua eficiência? Quando você iniciar a bateria de questões, primeiro leia o enunciado da questão, pause o vídeo e veja se sabe a questão. Se tem 100% de certeza, dê play no vídeo e veja a resposta. Se tem dúvidas, antes de olhar a resposta, tente consultar o Google ou algum material de apoio. Se não tem como fazer essas opções, dê o play e veja a resposta. O motivo dessa orientação é que o cérebro gosta que seja aguçada a sua curiosidade. Quando você pesquisa algo, seu subconsciente entende que aquilo é importante e tende a memorizar, reter em memórias de longo prazo aquela informação. Ao ver a resposta, você terá algumas opções. Se errou, tudo bem, não fique triste, a hora de errar é agora, mas anote a resposta ou sua dúvida. Se acertou e sabia a resposta, ótimo, você está no caminho certo. Passe para a próxima questão. Se acertou, mas teve qualquer dúvida, está bom de chute, hein? Mas, anote a resposta ou sua dúvida. Uma dica de ouro. Releia suas anotações ao final dessa aula. Refaça essa aula e veja seu resultado. Releia suas anotações sempre que puder, de preferência no dia seguinte ao estudo, sete dias depois e sempre que puder para fixar na memória de longo prazo. Essa é a chave para ter um estudo eficiente por questões. Se você quer aprofundar na metodologia de estudo por questões e ter acesso completo a todas as questões em vídeos, áudios e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer o meu curso de elite para a área policial. Ou se prefere estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Sem mais delongas, vamos começar nossa aula? Banca CESP TCE 2018 Letra CESP TCE 2018 A alternativa correta é a letra A Forma de Estado Maneira pela qual o poder está territorialmente repartido. No Brasil, adota-se a federação. Forma de governo Modo como se dá a instituição do poder na sociedade e a relação entre governantes e governados. No Brasil, adota-se a república. Banca CESP Cefaz 2018 É fundamento da República Federativa do Brasil Letra A Repúdio ao racismo Letra B A solução pacífica de conflitos Letra C A igualdade entre homens e mulheres Letra D A defesa da paz Letra E O valor social da livre iniciativa A alternativa correta é a letra E Constituição Federal de 88 Artigo 1º São fundamentos da República Federativa do Brasil Soberania Cidadania Dignidade da pessoa humana Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa E pluralismo político Banca CESP TCM 2018 O princípio fundamental da Constituição Que consiste em fundamento da República Federativa do Brasil De eficácia plena E que não alcança seus entes internos é Letra A O pluralismo político Letra B A soberania Letra C O conjunto dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa Letra D A prevalência dos direitos humanos Letra E A dignidade da pessoa humana A alternativa correta é a letra B Os fundamentos da República Federativa do Brasil Estão expressos no artigo 1º da Constituição Federal de 88 Soberania Cidadania Dignidade da pessoa humana Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa E pluralismo político Dentre eles O único que não alcança os entes internos É a soberania Apenas a República Federativa do Brasil É considerada soberana Os entes internos União Estados Distrito Federal E municípios São autônomos Não são soberanos Banca CESP CGM de João Pessoa 2018 Conforme o princípio democrático Todo poder emana do povo Que o exerce diretamente Ou por meio de representantes eleitos Questão correta É o que determina o parágrafo único Do artigo 1º da Constituição Federal de 88 Todo poder emana do povo Que o exerce por meio de representantes eleitos Ou diretamente nos termos desta Constituição Banca CESP CGM de João Pessoa 2018 Erradicar a pobreza E a marginalização E reduzir as desigualdades sociais e regionais Constituem objetivos da República Federativa do Brasil Expressos na Constituição Federal Questão correta Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil Artigo 3º da Constituição Federal 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária 2. Garantir o desenvolvimento nacional 3. Erradicar a pobreza e a marginalização E reduzir as desigualdades sociais e reduzir as desigualdades sociais e regionais 4. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação Banca CESP Banca CESP, CGM de João Pessoa, 2018 Conforme a Constituição Federal, o poder emana do povo e é exercido por meio de representantes eleitos, não havendo previsão do exercício do poder diretamente pelo povo De acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88 Entre aspas Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição Logo, o exercício do poder pode se dar diretamente pelo povo Banca CESP, CGM de João Pessoa, 2018 A soberania que consiste em um poder político supremo e independente é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil Questão correta A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil previsto no artigo 1º, inciso 1 da Constituição É um poder supremo e independente Supremo porque não está limitado a nenhum outro poder na ordem interna Independente porque no plano internacional não se subordina à vontade de outros estados Observação A soberania é atributo da República Federativa do Brasil A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são dotados de autonomia Banca CESP, Polícia Civil, 2018 Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva O poder que emana do povo será exercido somente por meio de seus representantes eleitos Questão errada De acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Entre aspas Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos Ou diretamente nos termos desta Constituição Existe, portanto, a possibilidade de exercício direto do poder pelo povo Banca CESP, Polícia Civil, 2018 Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva O Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da intervenção e da negativa de asilo político Questão errada O Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da não intervenção e da concessão de asilo político Banca CESP, Polícia Civil, 2018 Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil A erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais A República Federativa do Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações Por meio da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina Questão correta Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais Constituição Federal, artigo 5º, inciso 68 O parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal prevê que Entre aspas A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações Diz pra mim como você saiu Gostou da aula? Então deixe um comentário se houve alguma dúvida Eu vou te responder E não esquece de dar aquele like Até mais!